Música Galera, vim mostrar aqui pra vocês essa Modelo e Chocolate lançamento da vitrine 3 de 2019 da Tupperware Mas antes, eu sou a Gisele, sou a líder empreendedora da cidade americana Meu grupo se chama Esmeralda e se você quiser cadastrar ou se quiser comprar, fale comigo, né Gigi? Sim! Tem um carrapatinho aqui hoje, gente Essa peça aqui tá uma cor nova, muito bacana, um litro e meio, tá? O valor dela é R$89,90 e nessa vitrine está com 22% de desconto, está saindo por R$69,90 Gigi, mas como que funciona essa peça? Essa peça aqui, olha, você vai soltar ela, a tampa e consegue soltar também essa parte aqui que é o fundo da peça, tá? Então você vem, levanta a abinha, vem passando aqui o dedinho, ó Vem, 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 vem e ela vai soltar por inteiro Então essa peça aqui, olha, é composta por três peças Mas como que você vai fazer seu doce? Você vai vir, vai encaixar essa peça aqui, ó, bonitinha, tá? Encaixou? Ficou perfeitinho? Vai despejar a sua mistura aqui do doce Vai tampar a peça, tá? Vai levar na geladeira Não é uma peça que vai no congelador, nem muito menos em micro-ondas Então foi na geladeira Gelou bonitinho? Vai desenformar? Então você vai vir aqui, ó, vai levantar Vai passar dedinho Vai, faz de conta que isso aqui é um prato bonito Então vai pôr o prato aqui Vai virar, tá? Vai soltar essa parte aqui de cima Com muito cuidado, tá? É que eu tô tentando fazer no ar aqui pra mostrar pra vocês Então com cuidado vocês vão soltando E vão puxar Nisso o seu doce vai cair aqui no prato Faz de conta que tem um doce lindo, ó Uala! Então o doce vai estar aqui Desenformado, lindo, maravilhoso Pra sua família e pra vocês Então essa aqui é a peça modeli, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó Ó um doce pronto aqui, ó Lindão com essa peça, tá? Então somente aqui na vitrine 3 Tá disponível pra venda Se vocês se interessarem Essa peça, inclusive, tá pra venda Eu comprei agora extra Pra mostrar pra vocês a cor real da peça Tem muita gente Ai, a gente queria tanto ver essa peça na mão Então tá aqui, ó Essa peça na mão pra vocês Se vocês gostaram, curtam, compartilhem Se inscrevam no nosso canal E até um próximo vídeo Tchau, tchau!